Você viu ali a galera do Vasco, olha o Eder chegando de novo, agumou, pé esquerdo, tiro do goleiro! Gol do Vasco! Eder Luiz, 15 minutos de jogo em São Januário. Há um minuto atrás ele meteu uma no travessão. Agora bem lançado, tira do goleiro e o Vasco faz 1 a 0 no Grêmio. O pacote de contratações do Vasco, incluindo esse aí, Zé Roberto, que deu belo passo pra ele, o Eder Luiz é o jogador que mais funciona, mais importante nesse Vasco do Campeonato Brasileiro. Tanto que ele assumiu o papel de artilheiro do time sem ser artilheiro, não é a função dele. De novo, recebeu o livro, tocou muito bem, tirou do Marcelo Gros. Tá muito bem o Eder Luiz. O Alício Pena Júlia até agora há pouco não tava parando o jogo não, por empurrões e até algumas faltas. Agora já começou a parar. Olha o Jonas. Se livrou, bateu! Gol do Grêmio! E é gol do artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio empata a partida em São Januário, 41 minutos do primeiro tempo e é o artilheiro. Mais um golaço, mas ele recebe de costas e faz o giro com muita rapidez, olha lá. A troca de passos é como ele faz o giro e bate sem chance pro Fernando Prasileiro. O golaço do Jonas, a fase dele é espetacular e ele tá aproveitando muito bem. Belo gol, mais um belo gol em São Januário. Felipe Aui, mais um dele, né? Pois é, eu ia falar isso, Jota. É o 18º dele no campeonato e o de número 70 com a camisa do Grêmio. Só faltam quatro pra chegar no Renato Gaúcho. Felipe, o Wilson já tá diminuindo ali. Caiu o Wilson. Felipe bateu, a bola bateu no Paulão. Já passamos dos 45. Descanteio batido, bem aberto. Olha o toque! Gol! Do Vasco em São Januário, Cezinha! O zagueiro tava ali esperando o que pudesse acontecer e a bola veio pra ele. Ele toca de cabeça pra fazer o segundo do Vasco. 46 minutos, dá uma olhada aí, ó. Vasco 2, Grêmio 1. Pobrança de escanteio do Felipe Baixo. Primeiro toque de cabeça. O segundo sem marcação nenhuma, o Cezinha tava bem colocado. A jogada ensaiada do Vasco, uma jogada claramente ensaiada, mas mal marcada pelo Grêmio. Que festa ali, ó. Quantos tapas na cabeça ali no Cezinha. Alteração da equipe do Grêmio já tá. Confirmação. Olha o Eder, chega bem o Eder, tocou pra trás. Felipe deixa... Ah, mas o jogador do Grêmio, segundo o árbitro, pediu pra deixar a bola passar pro Felipe. Sabe aquele famoso deixa? Foi isso que o Alício marcou ali. Tá levantando o braço ali o Alício e o Pena Júnior. Portanto, não vale tiro direto. Mas se pisar na bola, já tá valendo. Bola rolada. Desviou! Gol do Vasco, Felipe Bastos. 24 minutos do segundo tempo em São Januário. Felipe rolou, ele bateu, a bola desviou. E aí não tem goleiro que resista, né? O Vasco chega a 3 a 1. Engraçado que ele havia feito um gol parecidíssimo com esse, também de falta. Na segunda bola, no jogo lá no Castelão, contra o Ceará. Da mesma posição. E a bola entrou do mesmo jeito. O jogador que entrou bem no time do Paulo César Guzmão. Felipe, Zé Roberto e Eder Luiz. Estão se entendendo, a troca de passe acontece, a movimentação, não jogam parados, trocam de posição. Tá dando tudo certo na frente. Douglas. Aí o Jonas. André Lima. Devolveu pro Jonas. Boa bola. Chegou o papel! Gol! Que golaço! Jonas. 27 do segundo tempo. Que tabela. Que jogada bonita. Belíssima infiltração do artilheiro do campeonato. O Grêmio diminui. Vasco 3, Grêmio 2. O Grêmio tá no jogo. O Grêmio tem recursos pra tentar melhorar seu rendimento no encampo. Agora, bela trabalho agora do André Lima, né? Trabalhando, fazendo a parede. Deu um toque de calcanhar pro Jonas. E o Jonas na cara do Fernando Praes. Dificilmente ele vai perder na fase que ele tá atualmente. O Grêmio volta ao jogo. Devolução pro Paulão não foi boa. Mas ele ainda conseguiu consertar. Levantou o Diego lá pela direita. Tocou pra dentro. Gabriel! GOOOOOOOL do Grêmio! 43 minutos do segundo tempo. Gabriel empata a partida em São Januário. 3 a 3 aqui em São Januário. Gabriel botou na rede. A gente dizia, o jogo tá aberto. Agora a defesa do Vasco não falhou em nenhum momento dessa vez. Falhou, né? Você vê que o Gabriel recebe livre, sem marcação. Ninguém aparece pra encostar nele. Ele tava bem colocado. Renato liberou o Gabriel nesse final de jogo. E ele faz o gol. Por mérito do Grêmio, a chegada do Grêmio, e também pelo erro de posicionamento da defesa do Vasco. Grande jogo, São Januário.